Aleluia, porque o nosso Deus, ele é Deus de paz, é Deus de vitória Quando a gente pensa que não dá, Jesus chega e fala meu filho Eu sou teu Deus, aleluia E este Deus, ele está aqui nesta noite neste lugar Porque eu sinto a glória dele aqui nesta noite neste lugar Porque Jesus e irmãos, eles tendem a não ter muitas vezes O homem, eles têm vontade, eles têm reino Mas Jesus vai lá no monteiro Vai lá lá, tenta não, pega ele, levanta e põe o lugar de destaque Infectamente, Jesus está te tratando de você Você que entrou aqui dizendo, Senhor, não tem mais jeito, aleluia Mas Deus manda lhe dizer, pra você tem jeito sim, aleluia E foi ele que te chamou, foi ele que te pôs você, aonde você está Aleluia Então confia nas promessas de Deus Aleluia Cuida a vossa cabeça, soberano Deus, soberano Chegou o momento, Senhor, de ministrar tua palavra, Senhor Meu Deus, que Deus até aqui fez presente Usa, Senhor, o teu filho que vai ministrar tua palavra nesta noite, eu creio Meu Deus, que tu é um Deus que fala neste lugar Assim, Senhor, eu te apresento o teu servo nesta noite De hoje e para todos sempre Amém Presbito irmão Luís, o pastor do Jardim Monte Amém Mais uma vez eu quero saudar a igreja da paz do Senhor Amém E antes de nós entrarmos na mensagem, eu quero deixar também o versículo primeiro para o nosso pastor Amém 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 Que sanizarias no capítulo 54, versículo 17 Que diz assim, Mogi Toda ferramenta preparada contra tu não prosperarás E nela a língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor Eu só olhei um pouquinho errado aqui porque ele falou um pouco Que eu esqueci o meu óculos Ele está me fazendo uma pauta aí Chegou aqui, o pastor me pega de surpresa Que eu escrevi ministrando a palavra Então eu dei uma palha ali, mas o moço me perdoou E nós vamos falar um pouquinho aqui no livro de Mateus O fim do sermão profético A vida eterna e o castigo eterno Eu vou cerrar aqui minhas palavras, não vou devorar muito não Mas o que diz irmãos, versículo O fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno Diz assim o versículo Quando o Filho do homem vier em sua glória E todos os santos anjos com ele Então se acentrará no seu trono e na sua glória E todas as nações serão reunidas diante dele E apartar um dos outros Como o pastor separa dos bodes das suas orelhas Irmãos, nós temos uma promessa de Jesus Cristo Quando ele passou seus dias aqui na terra Na sua missão Que ele veio para transmitir A sua obra tão maravilhosa Que ele veio em favor de nós Aqui na terra Então ele deixou uma promessa muito clara E eu gosto de ler esses textos, irmãos Porque nós vemos as promessas Enquanto Deus deixa bem claro Que ele diz, Jesus Cristo deixou claro Sobre a sua vinda Que ele vai voltar Então é o privilégio da igreja Estar aguardando este momento Eu creio que todos nós que estamos Neste momento reunidos na casa do Senhor Todos que conhecem o Evangelho Que já ouviu falar de Jesus Cristo Que já ouviu a mensagem de Jesus Cristo Sabem que ele vai voltar Sabemos que nós estamos preparados Porque, irmãos queridos A promessa de Jesus Cristo Está muito breve Para ele cair nas nuvens Pois a palavra nos fala Que ele vai vir nas nuvens E vai sentar no seu trono Para encontrar a nossa igreja E a sua igreja precisa Estar preparada para este momento A sua igreja que está aqui na terra Precisa estar cuidando da sua obra Da missão que ele deixou Sobre os nossos ombros As nossas responsabilidades É estar nos evangelizando A humanidade que está ao nosso alcance Todos quando nós pudermos alcançar Vamos falar Falaremos de Jesus Cristo Porque ele vai voltar E ele quer nos encontrar Nós empenados na sua obra E para nós nos encontramos Ainda mais ele disse Que ele Lá em Senhor 14 Ele disse Que ele ia voltar para o bairro Ele ia preparar lindas moradas E essas lindas moradas É para a igreja do Senhor É para aqueles que estão cuidando Daquilo que ele deixou Sobre a tua responsabilidade Pense a igreja do Senhor Jesus Cristo O que é que está nos seus ombros Você está cuidando Da obra que ele te entregou Você está cumprindo O índice que ele disse Índice para todo mundo Pregar o evangelho A toda criatura Quem crê no passado será salvo Mas quem não crê será condenado Aleluia então É uma missão muito maravilhosa Que ele deixou para nós E nós precisamos cumprir Com esse índice de Jesus Porque as almas nos esperam lá fora As almas estão chegando A seduia E a igreja do Senhor Está despertada Para levar esta mensagem Porque ele vai voltar Nós precisamos prepararmos a terra Precisamos preparar o mundo Com a mensagem Profética de Jesus Cristo Porque ele prometeu E nós estamos aguardando Na certeza Que para ele virá Para tirar o seu povo Da face da terra Tudo nos mostra Todos os acontecimentos Sobre a face da terra Já está mostrando Cristo está voltando Cristo está voltando Cristo está voltando Os frutos da figueira Estão embora Os frutos da figueira Há prontores Os frutos da flora Estamos vendo Tudo que está acontecendo Está nos mostrando Que a vida do Senhor Está próxima Ele está para vir Para nos matar Por isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo Todos estamos preparados Porque quando as nuvens Se abrirem Quando o filho do homem Surgir em as nuvens A igreja do Senhor Não será desintencionada Mas será Aleluia Aleluia A luta do Senhor Porque está escrito Ao encontro Me cantar 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 Suriante Me cantar A paz Aleluia Ele sentará Aleluia Me cantar E me cantar A paz Suriante Me cantar A paz Pai Me cantar Oh Me cantar A semana Oh Glória 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 Aleluia 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 Os sastros Vais se abri E vamos ver O filho do homem Vivo em glória Para nos levantar Dia de alegria Dia de prazer Para a igreja Para aqueles que fizeram A vontade do Senhor Mas para muitos Que ele ajeitava o evangelho Que ele ajeitava E a salvação Vai ser vergonha Desprezentável Porque ele vai separar As ovelhas dos mortos E todos quando Não fizeram a vontade do Senhor Não quiseram aceitar A palavra do Senhor Ele fala E deixar bem claro Que será colocado A esquerda dele E aqueles que fizeram A vontade do Senhor Vai ser colocado A sua direita Onde ele vai dizer Para você Igreja Para nós Vinde bendito Do meu Pai E entrarem Por sua terra Que está preparada Nesses séculos Aleluia O que só tem Para a minha igreja Vamos igreja Nos preparar Para nos adquirirmos E entrarmos Nas nações Aleluia Aleluia Porque a tristeza Vai ser para aqueles Que lhe disserem Apartarmos De mim Maldito Para o cobertar No plebato Para o diabo Seus anjos Porque eu não Os conheço Oh que dia de angústia Oh que dia de tristeza Oh que dia de desespero Oh que dia Irmãos De clamor Mas Jesus A palavra do Senhor Nos fala Que ele não virá Como salvador Mas virá Como juiz Aleluia Para levar O seu povo Ainda mais A palavra do Senhor Fala Que nos últimos Quando ele voltar Como juiz Ele virá montado No cavalo branco Montado Aleluia Com a espada Na mão As suas vestes A salpicar em sangue Manchada Para provar Para tudo Que ele é o rei dos judeus E nele está escrito Na coxa Reis dos reis Senhor dos senhores Aleluia Glória a Deus E ele vai vir E com sopro Ele vai lançar O falso profeta O anticristo Satanás No lado do povo E todos aqueles Que estão Com o selo Com carinho Tiro Número 676 Nas suas mãos Apartar-vos De mim Maldito Que ele não Serás lançado Nas profundezas Do lado do povo Ele não virá Com pegade Ele não virá Porque ele virá Como juiz E o juiz Quando ele vem Ele vem pegar a sentença Ele vem para dar a sentença Ele não vem Para ter amor Ele não vem Para usar mais o amor Porque o amor Enquanto o evangelho Está sendo pregado O evangelho Enquanto está ministrado Aleluia Enquanto a igreja O Senhor Está ministrando A sua palavra Aqui na faça da terra Então ele está usando O seu grande amor Para a comunidade E o privilégio O grande amor De Deus É se ele pudesse Se abraçar O mundo inteiro E levar todos com ele Mas a palavra O Senhor nos diz E ele deixou bem claro Que é livre A pessoa escolher Aquilo que ele quer Para si Ele deixou bem E ter bem esclarecido Então você escolha Servir a Jesus Cristo Porque ele te ama E o amor dele É tão grande Ele chama Com grande amor Filho meu Dá-me o teu coração Irmãos A igreja Nós já temos Passado por esse processo Temos entregado Ação do Senhor E ele tem Nos abençoado Nos ajudado E ele quer ajudar Muitos outros Então Aleluia Que Deus abençoa O pastor O pastor O pastor Me deu Uma partícula E até Nove e meia Eu falo Para ele Não Vai ser Rapidinho Até nove horas Nove dez Mais ou menos Eu vou estar Passando o microfone Para o irmão E eu quero Já são nove horas Irmãos Eu sei que os irmãos Estão querendo Dar uma testinha Aqui embaixo Porque tem alguma Coisinha aí Então eu vou Liberar Já os irmãos Rapidinho Passar o microfone Para o nosso pastor Para os irmãos Tomarem E comer alguma Coisinha Petrã O mãe Que me disse Que tem bolo Tem refrigerante Tem chato 200 coisas aí Ele me passou Essa informação aí Então eu estou Passando o perreiro Amém Então eu vou Falar o nosso pastor E já posso Começar ali Vendo Ai Deus Graças a Deus Bom dia Bom dia Para o senhor Aqui A favor Deve ter Apenas Comer mais rápido Graças a Deus Nosso Deus É maravilhoso A palavra De um Maravilhoso Que Deus A realidade é esta Jesus Ele é Maravilhoso Amém Graças a Deus Eu quero agradecer A todos os irmãos Que vieram Aqui nesta noite Para juntos Nós alegrarmos O nome do Senhor Amém Graças a Deus E aqui tem um aviso Até com o meu Amém 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 Amém